Fala galera, fios com o Tico Falando, dessa vez, para o último de vocês, muito divertido de The Crafting Dead Essa série que vocês não programam, então já vai deixando aí o seu beijo, like, beleza? E hoje, estamos aqui para fazer umas coisas que eu acho que vai ser muito legal, né gente? E, também a gente vai conversar com vocês, no caso, eu vou conversar, né? Por quê? Porque aconteceram muitas coisas no The Crafting Dead esses dias E eu acho que muita gente ficou meio confuso Até algumas pessoas não entenderam muito bem Mas, basicamente, aconteceu assim, né? Meio que eu traí o Dengoso E, depois, a gente acabou fazendo uma aliança Eu, o Loki e o Dengoso, né? Bem, aí muita gente deve ter pensado Ai, o Nitro é do mal, o Nitro é tal, porque ele traiu o Dengoso Mas, tipo assim, gente, é só um jogo E a gente está meio que brincando, entendeu? Então, tudo bem, então Ai, o que aconteceu? Pera Tá falando que eu estou com capacete, mas o que que tem? Calma Eu encontrei esse capacete aqui, gente E, será que ele pode ficar embaixo d'água? Não sei, não, hein? Será que ele faz tudo isso? Não é possível? Oh, mas, durante o que eu pulei aqui, eu não sabia Eu achei que eu não ia me matar Mas, deixa eu fazer o seguinte Olha só, gente Hoje, a gente veio aqui Basicamente Pra gente fazer uma coisa muito legal Que, no caso, é o seguinte A gente vai explorar um pouquinho essa região Por quê? Porque Meio que a gente está preso em um lugar só E ficar em um lugar Vamos combinar, gente É meio chato Eu sei como é que é É, tipo, bem chatinho até Então, vamos dar meio que um fora daqui, né, gente? Vamos passar por aqui E, meio que agora A gente tem a aliança da moda Então, comenta aí, moda Que é muito importante Pra mim saber que vocês estão assistindo Até aqui, gente Porque Eu queria muito saber, tá bom? Tá, vamos sair por aqui Ixi O Durk já está ficando de noite Pelo amor de Deus Tá, vamos meter o pé daqui, então Porque eu estou com medo da gente morrer, né? E, aqui a cidade Ela é iluminada Mas ela não é totalmente iluminada Tanto que vocês percebem Tem até uns monstros por aqui, né? Na verdade Não é monstro, né? É zumbi Então, tudo bem Vai, vamos sair por aqui Vai Calma Calma Eu tenho que tomar dano Tenho que tomar cuidado pra não levar dano Tá Vamos, gente Sair Por esse lado aqui Já que daquele lado ali é prisão Do... Não, não é prisão É meio que... É o terminal É o terminal do... Que o Loki e o Dengoso estavam Então, eu acho que por aqui Deve ter coisas mais legais, né? Inclusive, está até acabando minha água Eu estou ficando com medo De até lá Já não ter mais água Mas, por sorte A gente tem um monte de rio por aqui, né? Calma que tem um monte de zumbi por aqui Sai! Beleza Beleza Calma, calma, calma Mete o pé, amigo Mete o pé, amigo Calma, calma Vem, sai daqui Beleza, beleza, beleza Ah, sim, gente Vocês falaram que queria que eu fizesse facecam No The Crafting Dead Pra ver minhas reações Tipo Com os zumbis vindo, entendeu? Ai, meu Deus do céu Calma Mete o pé Mete o pé, Nitro Vamos meter o pé daqui Calma Eu estou tipo Meio com medo De a gente acabar morrendo por aqui Porque se a gente acabar morrendo por aqui Vocês estão ligados Que vai dar um trabalho A gente chegar aqui de volta, né? E o que é isso aqui? Calma Ah, eu não sei o que é aquilo ali, gente Se vocês souberem o que é aquilo ali Me fala Que eu não faço nenhuma ideia, sinceramente, gente Será que é alguma coisa, tipo Da linha do trem? Algo do tipo? Eu não sei Vamos pra esse lado aqui, gente Vamos ver o que tem por aqui Calma Tem uns destroços aqui, gente Caramba Pula aqui Pula aqui Beleza Beleza E eu também vi muita gente nos comentários Também falando Pra mim Não atrair o meu time Mas calma, gente Eu não vou atrair o time O time moda E também É... Como é que pode dizer pra vocês? Eu... É... Eu também É... Já traí já o Gui, tá, gente? Porque eu sou falado Ah, trai o Gui Na verdade Eu não diria que bem que é uma traição, né? Por quê? Porque eu e o Gui A gente não é meio que um time, sabe? A gente é meio que uma aliança breve, entendeu? E, gente Olha só Uma coisa que eu tô percebendo aqui Que a gente encontrou Essa mansão Essa casa mal-assombrada E... Caramba Tem sangue e cabeça de zumbi aqui Caramba Pera, pera, pera Por aqui parece que não tem nada Essa casa Tipo Totalmente devastada Ela é tipo Bem mal-assombrada e sinistra, na verdade Calma Vamos passar por aqui Ah, tem uma escada por aqui Vamos subir Calma Tem um loot por aqui Calma É uma maçã, beleza Vamos levar ela pra cima E... Vamos comer ela por enquanto aqui Certo? Calma, calma, calma Aparentemente Aqui não tem muito zumbi Calma Tem um loot azul aqui Ele tem uma flash grenade Caramba Uma granada de luz Tem uma... HK417 Só que eu não tenho essa arma aqui Hum... Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá, vamos Ver aqui Uma lata de pêssego Certo Não é ruim não, gente É bom Tá, deixa eu ver o que tem no baú Não tem nada no baú Certo Tudo bem, tudo bem Calma Vamos ir por aqui então Calma, tem que tomar cuidado, gente Pra gente não cair por aqui Ah, tem mais um loot aqui Uma M1 É... Garands Eu não conheço a arma não Ah, tudo bem Tá, vamos passar por aqui Toma... Ai, caramba Nossa, gente Quase caindo esse buraco aqui Pelo amor de Deus, gente Toma cuidado Pula pra cá Beleza Eu já levo que tinha uma arma aqui Pera aí Certo Calma, 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 calma Não queremos pânico, pessoal Tem um capacete militar aqui Eu não tenho esse capacete militar Será que é melhor que o meu negócio? Não sei Fala no comentário, gente Você acha que esse daqui protege mais? Ou seja Ou melhor É... É melhor? Vocês acham que é melhor? Eu... Eu não sei, na verdade Tá Vamos ver Vou ficar com esse daqui por enquanto Que é o que eu tava mesmo Apesar, gente Que esse daqui combina mais, né Com o meu traje Mas eu também Tá Ahn... Tem esse daqui que é muito bom Que é uma comida ótima Sinceramente é muito bom Eu acho uma das melhores comidas Por quê? Ela cura bastante comida E a água também, gente Então Ela é muito boa Tá Tem essa granada aqui de... Como é que eu posso dizer? É uma granada de extração, né, gente? Ô Essas granadas Eu só acho que eu joguei CS Porque CS, tipo Tem essas granadas, tá ligado? Tem Um leite spoilage O que é um leite spoilage? Eu não sei Eu não sei o que é isso aqui, não Calma Tá falando o quê? É... Chug food Ah Provável que seja leite estragado Porque tá falando aqui Poizung Que é tipo veneno, tá ligado? Então eu vou deixar esse leite aqui Se for leite estragado Claro, né? Imagina, é uma coisa boa Eu não tô ligado Tá Mas caramba Tipo assim Meio que eu entrei aqui Sem eu ver essas coisas Mas pera aí Deixa eu pegar uma tocha aqui embaixo Porque eu não tenho tocha, né? Porque, né, gente? É meio complicado de a gente fazer essas coisas aqui Deixa eu pegar essa tocha aqui Beleza Pegar na minha mãozinha Ah, ela não ilumina na mão Beleza Mas vamos levar ela pra cima então Pera aí O duro Que eu tô ligado Que zumbi Ele ainda nasce Mesmo com a tocha De redstone Tá Caramba Tipo Tem umas cabeças Tem sangue no chão Caramba Que horrível, gente Aqui é tipo um lugar Olha, eu não vi esse leite aqui Um lugar bem mal assombrado mesmo Um stunade Tá, vamos fazer assim, ó Vamos pegar esse negócio aqui Colocar as que eu não tenho Aqui Certo Ah, eu não tenho essa arma aqui, né? Eu acho que não Não, não tem Beleza, beleza Olha só Eu tenho esse taser aqui também Que eu acabei não testando ele Muito bem ainda Eu podia testar Em algum mob, né? Por enquanto Tá, vamos pular pra aqui Voltar pra baixo, né? É, porque não tem como voltar pra cima também, né? Ah, não, pera Tem sim Deixa quieto Tá Vamos descer aqui Tem que tomar coisa pra mim Não levar dano Tem um zumbi ali Calma, calma, calma Não criamos pânico, pessoal Calma Ai, ai, ai Quase eu caí Pelo amor de Deus Você só olha aqui Ai, eu errei o taser Morra Ai Calma Calma Esse taser aqui não dá efeito no zumbi Só dá efeito em pessoas Calma, calma, calma Sai daqui, amigo Ai, meu Deus do céu Recupera as balas Ai, caramba Caramba, pera, pera Tem esses zumbis aqui também O duro que eu vou Calma, eu ia fugir deles Mas eu vou matar eles Que é mais fácil Ai, um me mordeu Calma, calma Eu tenho que tentar fazer eles não me morder Calma, calma, calma Ai, ai Um me mordeu Um me mordeu Calma Beleza, matei Eu queria entender Uma coisa, gente Que eu tô, tipo Curioso já Desde que eu entrei na série Que é isso daqui Esse Scrab Metal Que eu não sei pra que ele serve Ele é usado Pra trader Pra troca Mas troca com quem? Eu não entendi esse negócio Troca com quem, será? Se vocês souberem Também fala no comentário Nossa, hoje eu tô pedindo pra vocês falarem Muita coisa no comentário Pelo amor de Deus Calma Eu não sabia disso Calma, ai, caramba Teve um aqui Pera, 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 pera Sai Matei, beleza Tá Tem um lugar pra me colocar a minha faca Isso aqui eu não sabia no mod não, gente Calma E fica onde? Ai, fica nas minhas costinhas Que legal Calma, gostei, gostei Tá Vamos ir pra lá Ah não A faca eu vou deixar aqui mesmo Pensando bem Por quê? Porque a gente não tá usando ela mesmo, né? Vamos deixar ela aqui Por garantia Calma, agora que eu percebi Que eu tava com sede Nossa, eu poderia ter morrido agora Deixa eu tomar minha água aqui Ih Nossa, meu Deus do céu, gente Acho melhor a gente buscar água E aproveitando Vamos testar esse capacete Pra ver se ele fica embaixo d'água, né, gente? Vamos lá testar Aproveitando, né? A gente tem que tentar Aproveitar o máximo possível O nosso tempo Que a gente tá aqui Tá vendo? Calma Eu tenho que tomar cuidado Pra mim não perder Agora que eu lembrei Caramba, tipo Eu tô andando aqui Sem noção, gente Sem noção total Por quê? Porque eu tô indo pro lado errado, gente Calma Ou será que eu vou pra esse lado? Ai, eu não sei, gente Ai, meu Deus do céu Se vocês querem que eu vou pra esse lado aqui Por favor, gente Fala no comentário Que eu não sei, gente Eu não tenho certeza Eu vou pra... Ai, meu Deus do céu Caramba Eu poderia ter morrido aqui Caramba, tipo É um buraco enorme Caramba É uma ravina, gente Tá, vamos voltar Vamos voltar Pera, vamos entrar por aqui Vamos andar por esse negócio aqui, ó De azulejo, né? Porque Meio que não tem um buraco Então tudo bem Tá, vamos andando reto aqui Calma, calma, calma E aproveitando A gente pode testar Esse capacete aqui Pra ver se ele é tão bom assim Quanto eu pensei Tá, vamos ir por aqui Vamos ir por aqui Tomara que eu não encontre Nenhum zumbizão, né? Tomara Tá, porque se eu encontrar Eu vou ficar muito triste Tá, ahn... Deixa eu pensar Tá, vamos... Vamos só testar Com tudo Antes eu vou pegar água aqui E beber Olha, tem aquele zumbi ali, ó Zumbi saber nadar Eu não sabia dessa Calma, essa... Não, na real, gente Eu não sabia que zumbi sabia nadar Calma, cadê a outra garrafa? Garrafa? Calma Sai Caramba Cadê a minha outra garrafa? Ela sumiu... Eu não tô entendendo Eu não tô... Ah, beleza, aqui Certo Calma, calma O Duruki Esses bichos feios Eles estão querendo me pegar Beleza, pronto Peguei a água aqui Tá, vamos testar aqui Pum Ahn... Na verdade, não Eu não sei o que ela faz, na verdade Ahn... O que que ela faz? Sei lá Ela não tá fazendo nada comigo, não Ahn... Será que eu posso ir a algum lugar com ela Que eu não tô ligado o que que é? Gente... Nossa, eu... Eu pedi pra vocês falarem no comentário Só que eu tô pedindo muita coisa hoje, né Deixa quieto Tá Ahn... Breathing and speed Será que ela dá velocidade? Ahn... Eu acho que ela dá velocidade na água Calma, calma É isso mesmo? Ah, eu não sei Eu não tô percebendo muita diferença, não Será que ela dá velocidade na água? Eu não tô sabendo Hum... Eu não sei Tá, vamos voltar pra casa por enquanto Por quê? Porque a gente já foi dar uma explorada naquele lugar lá A gente já deu uma andada pelo mapa E caramba, gente Na real, o mapa é muito bonito O mapa é, tipo, muito legal Tipo... Legal ou não? Vamos dizer, ele é sinistro Bizarro Mas bizarro no sentido bom Entendeu? Ai, meu Deus do céu Muito legal E eu não assisti The Walking Dead tudo Mas o Loki e o Dengoso falaram pra mim Que o mapa é muito igual tudo Entendeu? E eu gostei, gostei, gostei Ai, começou a chover Beleza Pra piorar tudo, começou a chover Sério, sério, sério Tudo bem, tudo bem Ahn... Tudo bem, gente Olha só, pessoal Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabem Deixa aí o seu beijo no like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E eu acho que é isso, gente Tchau Fui